Café com a Presidenta É verdade, Luciano. Mais de 1 milhão e 900 mil estudantes de todo o país fizeram inscrição no SISU na semana passada. Isso é muito bom, Luciano, porque o SISU tem sido fundamental para ampliar e democratizar o acesso dos jovens à educação superior. Para você ter uma ideia, neste primeiro semestre, o SISU está oferecendo mais de 129 mil vagas em 3.752 cursos de 101 universidades públicas e de institutos federais de educação. A seleção, Luciano, é feita com base na nota que o estudante tirou no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E o resultado do SISU vai ser divulgado hoje, não é, Presidenta? É sim, Luciano. E eu tenho certeza que todos os estudantes que fizeram inscrição no SISU estão ansiosos pelo resultado. Porque esse, Luciano, é um momento muito especial na vida de uma pessoa. Além de realizar o sonho de ter uma profissão, entrar numa universidade, Luciano, significa para muitos jovens a chance de melhorar de vida. E o SISU agora tem uma novidade. Conta para a gente que novidade é essa, Presidenta? Olha, Luciano, você lembra que eu sancionei no ano passado a lei de cotas? Pois é, Luciano, essa lei já está valendo para essa seleção do SISU. Isso significa que as 43 universidades federais e os 40 institutos federais de educação que estão participando do SISU reservaram pelo menos 12,5% de suas vagas para os estudantes das escolas públicas. E metade dessa cota está reservada para estudantes de baixa renda para negros e para índios. Com isso, avançamos, Luciano, no nosso compromisso de ampliar o acesso à educação superior. E também, saudamos uma dívida histórica do Brasil com os mais pobres e com as suas famílias. Mas, Presidenta, às vezes é difícil para o estudante mais pobre pagar as despesas de um curso superior. É, Luciano, você tocou num ponto muito importante. É por isso que, a partir do primeiro semestre do curso, nós vamos pagar uma bolsa de R$ 400 para os alunos cotistas com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa e jornada igual ou superior a cinco horas diárias. Esta bolsa, Luciano, vai ser renovada de acordo com o desempenho do aluno no curso. Se ele se dedicar e alcançar bons resultados, ele vai receber esse apoio do governo durante todo o curso. Presidenta, o programa Universidade para Todos, o ProUni, também ajuda os estudantes mais pobres a fazer uma faculdade, não é? É claro, Luciano. O ProUni ajuda e muito. Você sabe, 1 milhão e 100 mil jovens já receberam uma bolsa do ProUni para estudar numa universidade particular. E as inscrições para as bolsas de 2013 começam agora, nesta quinta-feira, dia 17 de janeiro. Todos os estudantes que fizeram o ensino médio numa escola pública e que tenham renda familiar de até três salários mínimos por pessoa, podem fazer a inscrição. Mas é preciso, Luciano, que o estudante tenha tirado uma boa nota no Enem. O Enem é mesmo muito importante para democratizar o acesso à educação superior, não é, Presidenta? Ah, é sim, Luciano. Veja você que a nota do Enem vale para o Sisu, para o ProUni e também, Luciano, para os vestibulares de muitas universidades públicas. Vale também para o Ciência Sem Fronteira. Com o Sisu, por exemplo, o estudante pode tentar uma vaga em várias universidades ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Liliane de Oliveira, lá de Japeri, no Rio de Janeiro. A Liliane, ela queria muito estudar Ciência da Computação, mas ela não conseguiu passar no vestibular de uma universidade pública. E a família dela não tinha como pagar uma universidade particular. Mas aí, Luciano, a Liliane ficou sabendo do Sisu e fez a inscrição para o curso que ela queria. Com a nota do Enem, a Liliane foi selecionada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 2010 e hoje ela já está no sexto semestre. O Sisu deu a Liliane a chance de concorrer a mais de uma vaga com uma única prova, que é o Enem. E para quem fez o ensino médio numa escola pública, como a Liliane, a inscrição para o Enem sai de graça. É, presidente. O governo está mesmo empenhado em ampliar as oportunidades de acesso à universidade. Nós sabemos que a educação, Luciano, é o principal instrumento para reduzir as desigualdades e construir um país mais justo e mais desenvolvido. É por isso que nós vamos, cada vez mais, garantir que jovens tenham acesso à universidade. Também, Luciano, queremos ajudar as pessoas que sempre sonharam fazer uma universidade e não tiveram essa chance antes. Porque uma pessoa com um curso superior tem muito mais oportunidades de melhorar a sua vida, a vida da sua família, a vida de seu país. Presidenta, infelizmente o nosso tempo hoje chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Olha, Luciano, obrigada e uma boa semana para você e para os nossos ouvintes. Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Café com a Presidenta